Não tenha medo de validar a sua aula, não tenha medo de inovar, não tenha medo de testar. Eu quero trazer uma aula diferente agora de um assunto que eu não domino muito bem, esse assunto não. Mas eu estudei, eu quero levar isso de diferente. Leve, professor. Quando você leva essa atividade diferente, essa aula diferente, esse assunto que pode ser que neste momento você não domina, você tá, ó, jogando o chapéu do outro lado da ponte, como dizem. Você tá indo pra frente e isso traz crescimento pra você, professor. O crescimento de dar aula, o crescimento de ensinar não é só pro seu aluno, é pra você também, professor. Pra te qualificar como professor, pra você crescer, pra você ir além. Então você precisa validar essa sua ideia, você precisa levar isso pra sala de aula, você precisa levar isso pro campo de batalha. E vai, dá as caras. Pode funcionar e pode ser incrível. Depois você bate com isso e pensa, nossa, eu poderia ter feito dessa forma. Aí você entra naquele upgrade que eu te falei, você traz uma atividade diferente, você traz com uma outra roupagem, você traz com um outro contexto, você coloca uma história junto, você coloca um poema, você coloca uma referência, você traz um filme, você monta um teatro. Aquilo que você sempre quis ensinar, daquela forma que você sempre quis ensinar, leva isso pra sala de aula. Pode ser onde você vai se identificar, poxa, eu sou esse tipo de professora de música e gosto de trabalhar o ritmo. Não, eu sou esse tipo de professora que eu sou muito da história cantada. Não, eu sou esse tipo de professora que eu sou muito da criação, que eu gosto muito de criar. Entendeu? Como é que a aula de música, ela te traz essas N possibilidades? Não, eu sou esse tipo de professora que eu sou muito da criação, que eu sou muito da criação.